Mostrar as suculentas na versão atual é bom, mas se temos uma fotinho do passado para se comparar com o presente, fica melhor ainda. Sendo assim, hoje eu vou mostrar muitas suculentas crescendo, tanto nas garrafas pets como também em latas de conserva. E muitas atualizações de suculentas que chegaram bem pequenininhas aqui para mim e hoje estão enormes e saudáveis. Começando pela primeira garrafa pet, a maior que eu tenho, eu tenho mudinhas aqui da Pulidones, das Pampas, Equeveria Elegance e a Silver Star. Virando aqui a garrafa, tem as suculentas que mais se destacam pelo tamanho e cores. Eu tenho a Beatrice, que é essa das pontinhas avermelhadas, depois vem a Fantome, toda suculenta, toda gorduchíssima e essa Madiba maravilhosa. Coisa que logo eu vou ter que cortar essa garrafa para que elas se expandam mais. Mas está tão linda, tão linda, gente. Aqui eu tenho um trio da Equeveria ou Graptoveria Fantome. Que lindinhas, né? Todas bem compactas. O sol já está chegando em algumas garrafas, por isso a coloração aumentou. Depois aqui, virando a garrafa, segunda garrafa, eu tenho a Sinocrassula dense rosulata. E várias mudinhas crescendo dessa planta, como também a Mebina, aqui ao lado. Duas rosetas bem grandes da Mebina. E atrás da planta mãe, já tem bastante bebezinho se desenvolvendo. E bem coloridos. Olha, gente, que vantagem. A PET serve para proteger as suculentas de chuva, um temporal de granizo, um excesso de calor, uma temperatura altíssima. A garrafa PET acaba protegendo as suculentas. Aqui eu tenho 100 pervivos. Está pedindo para ser replantado. Mas eu preciso preparar uma garrafa maior para mudar ele de uma peça para outra. Eu não quero colocar ele em vaso convencional, porque quando chega o verão, essa planta acaba morrendo. Ela não suporta altas temperaturas. Olha esse verdolengo. Esse está bem duro, bem rígido dentro dessa garrafa, que ainda tem muito espaço para se desenvolver esses bebezinhos desse sem pervivo. E ele fica com as folhinhas bem escuras quando cultivado no sol. A próxima belezinha aqui é essa suculenta, que acho que é uma Graptopetalum paraguaense. Acho não, tenho certeza. E a próxima ali, bem desenvolvida, é a Echeveria Dusty Rose. Seduzinhos Craige. Mais uma mudinha da Dusty Rose. Ela precisa tomar muito sol para que as coxonilhas percam o interesse por essa planta. Porque se ela ficar na umidade, na sombra, ela atrai muitas coxonilhas. Tipo a Carnicolor, a Chaviana, sabe? A Angel. Aqui eu tenho duas latas coloridíssimas. Coloridíssimas e bem decoradas. Com peixinhos, com chinhas. Um tema do fundo do mar que eu inventei depois que aprendi a fazer decoração nas latinhas com a Sônia Marques. Olha, gente, meu Sedum. Sedum bronze, que superou bicadas de passarinho. Que ganhou cor com a chegada do sol. E ele se destaca no meio desses Graptopétalum Francesco Baldi. Olha o amarelo do Francesco Baldi com o avermelhado do Sedum bronze. Dá um contraste maravilhoso. Aqui na próxima lata, eu tenho essas orelhonas de coelho bem peluda e colorida. Tem também uma Paquiveria Glauca, a Graptoveria Titubans. E aqui de frente, eu coloquei, no lugar de uma outra Titubans que eu tinha, eu coloquei uma Calanchoi Marmorata. E agora que ela criou raiz, que ela está firme aqui no substrato. Por falar em Calanchoi, eu tenho uma lindona para mostrar para vocês. Olha a Calanchoi Pumila, gente, que eu considerava de difícil cultivo. O que eu percebi é que para ela ficar com essas folhinhas bem esbranquiçadas, parecendo neve, você não deve deixar na sombra, porque senão ela fica verde. Então, ela precisa tomar sol e bem pouca regas. Aqui eu tenho a Calanchoi Berrarense Fang, que está linda. Logo ao lado, a Equeveria Goiabinha. Amaram essa lata. Lata é tudo de bom para cultivar suculentas. Beatrice, essa menorzinha. Essa no verde limão aqui, eu não tenho certeza se é a Beatrice. E essa é a Graptoveria Milk Way. Roxinha. Tão roxinha quanto esse tostãozinho roxo, que está disparando no crescimento aqui na lata. Ele é de super fácil cultivo. Eu ganhei um punhadinho da Josiane Bueno, junto com outras suculentas na época. Ali eu tenho uma Crassula Sarmentosa pequenininha, essa Peperômia e esse Senécio Estapeliformes. Aqui, gente, eu tenho uma Equeveria Texensis Rosea, que está escondida pelos tostãozinhos roxo. E eu preciso tirá-la daqui, porque ela vai perder a chance de ganhar um bronzeado do sol, já que ele está se alastrando por toda a lata. Aqui ao lado, nesse pote azul, é um fundo de garrafa pet com caule de uma Equeveria Blue Prince, que eu vivo dizendo para vocês que vou fazer o replante e separar as mudinhas. Só que quando eu penso nisso, eu já lembro que não tem espaço para muitos vasos. Então, eu acabo por desistir de fazer replantes. Mas ela está linda, as mudinhas. Aqui eu tenho o que sobrou de uma mudinha de Super Boom, após ataques de pássaros. E outras lindas suculentas, como essa lilacina, que está pondo o haste floral. Essa vermelhinha é a Basfoo, que deu um contraste com o verde azulado desse Senécio. Depois eu tenho uma Douglas Hutch, toda marmorizadinha. E é um mix de suculentas que foram sobrevivendo ao longo desse verão, com a chegada do outono, se firmou. E agora no inverno estão mais bonitas. Esse é um baldinho de Basfoo, maravilhoso. Mas antes desse baldinho, só tinha duas rosetinhas da Graptoveria Basfoo, que antes de aprender a cuidar, eu tive um perrengue com essas duas. Quase morreram. E aí, antes que morressem meladas, como essas rosetinhas da Dionysus, eu replantei todas numa garrafa pet, que hoje estão maravilhosas. Essa mudinha aqui de suculenta branquelinha, é um assunto para um próximo vídeo. É uma suculenta que foi um caso de superação. E sobreviveu apenas uma folhinha de toda a planta mãe. Além da superação, vamos ver algumas suculentas que cresceram bastante? Olha essa jardineira de suculentas de meia sombra. Como ela está hoje. Olha que linda, gente. Esse verde vivo, esse verde bandeira, se destacando nessa jardineira bem opaca e acinzentada. Ela é de meia sombra, mas recebe de uma a duas horas de sol, dependendo do lugar que eu coloco aqui em casa. A Loi Juvena cresceu muito, como todas as outras que estão aqui dentro. Tão gostoso de ver, né, gente? O antes e o depois é muito bom. E por falar nisso, lá no passado, minha equeveria orange-mourou era assim. Uma rosetinha, minúscula, que eu alimentava a esperança de um dia ela ficar enorme. Então, ela foi crescendo e eu fui mudando ela de vaso. Hoje, gente, ela está assim. Quase que tomou toda a borda desse baldão rosa. Ela está enorme. Olha como cresceu. Outra também, que cresceu bastante, que eu não dava nada para essa suculenta, é a cupide, que veio do tamanho da tampinha da garrafa de refrigerante. Olha, gente, como está linda. Levou, assim, umas bicadas ou outras ali de passarinho. E ficou verde quando o sol sumiu. Voltou a colorir com a chegada do sol. Tem um musgo crescendo por cima do substrato e uma mudinha por folha que caiu dela na época. Que linda, né? Junto com essa, gente, pensando que ia perder, comprei na... Logo em seguida, eu comprei essa mudinha que vocês viram na tampa de vidro de conserva de azeitona. Vieram tão pequenas. Comprei pela Shopee e elas estão aqui. Essa roseta maior de cupide, mais essa média, que eu vou apontar aqui com o meu dedo, ó. São as duas da tampinha de vidro de conserva. Olha como vale a pena a gente ter paciência, né? Na hora, eu confesso que eu não tive, não. Essa aqui... Essa sim é um caso de superação. Olha só, tão carnuda que os passarinhos saborearam a minha Albert Vines. Ela se recuperou tanto, mas tanto. E ela é tão forte que ela deu duas mudinhas, duas rosetinhas de uma única só folha, comida pelos pássaros. Muito linda. Pra variar, eu quero mostrar essa jardineira de suculentas de meia sombra. Dizer pra vocês que essa aloe... Eu acho que é uma aloe aristata, não sei. Deu uma haste floral central, mas parece que ele foi empurrado. O miolo empurrou a haste floral. E tá perfeitinho aqui, ó. O miolinho. Fiquei feliz porque eu vi que não vai morrer minha planta. E ela é linda. Ela tem um brilho maravilhoso. E a outra ali, que eu acho que é um tipo de aloe mais fosca, sem brilho. Meu trio de potinhos verdes ali com suculentas maravilhosas. Essa cuia, eu replantei só aquele... Sabe aquelas suculentinhas que a gente vai tirando de replante? Vai mudando os vasos e sobra aquele restolho que ninguém quer? Eu a juntei aqui na cuia. Vê se não tá lindo, gente. São suculentas bem baratinhas. Mas que não perdem na beleza pra uma suculenta importada ou uma suculenta rara. Essa foi a minha laue no passado. Que hoje está maravilhosa. Já teve desse tamanho aqui, ó. Várias vezes. Só não está maior porque vem um passarinho que come. Vem o sol que queima. Vem a chuva que mela. Mas ela vai se desenvolvendo sempre. Se renovando as folhas sempre. Como essa opalina que chegou desse tamaninho. Olha, gente. Que pequenininha. Quando eu comprei. Mostrando o vaso por inteiro. Dá pra ter noção, né? Como era minúscula a minha graptovéria opalina. Mas ela é tão guerreira, gente. Que ela suporta a mudança de clima. Se desenvolve, se renova. Está maravilhosa. Não foquem nos defeitos das folhinhas, por favor. Porque tem folhinhas comidas de pássaro, de fungo. Ela também é muito suscetível a fungo do olho negro. Mas ela se renova assim que a gente tira ela da chuva. É na base da casca do ovo espetado? É. É na base das rabiolas pra espantar pássaros? É. É assim que eu luto com as minhas suculentas. Pra que elas vençam todos os obstáculos. E se desenvolvem. E cheguem na fase adulta. Como muitas outras que eu já consegui. Essa é a avocado cream. É uma suculenta creme de abacate. Perdi a planta mãe. Ela melou. Não tinha mais o que fazer. Só sobrou o tronquinho. Que brotou quatro mudas. Eu estou bem confiante em conseguir várias mudinhas dela no futuro. Beijão pra todos vocês. Obrigada por assistir esse vídeo que ficou enorme. Amanhã eu quero mostrar pra vocês o que a dona Júlia aprontou no passeio de ontem, sexta-feira. Uma pena que hoje não vai dar pra mostrar. Mas amanhã o vídeo será mais curto. E aí entra a Júlia em ação. Beijão pessoal. Fiquem com Deus. E muito obrigada por assistir. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto